Olá pessoal mais uma corrida gta aqui hoje quad bike grind é esse mesmo pessoal vamos fazer grinds com um quadriciclo agora vou postar aqui milzinhos pronto já está porque estou só eu e aqui o boss tnen vamos lá nunca fiz muitas corridas de quadriciclos e principalmente grinds por isso estou um bocado receoso como é que isto vai correr aqui o meu quadriciclo aqui de bronze coisa mais linda ai jesus ai começamos cá em cima ai coisa linda vai 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 boostzinho já ai ai que até tenho medo ah e consegui de primeira hahaha dá para fazer para essa já sei já sei é que a gente não dá e depois não vem ah não vais desistir meu ai vai ali um pouco vai 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 stea bem bomлично vai mas calma não 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 trouxe isso, vai, desliza, vai, 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 boa, aqui tem outro, agora que eu não sei, o que é que é para fazer, o que é que está maluco, anda a fazer ali peões, garanças, oi, vai, 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 cometeu suicídio, não cai, não cai, vai, 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 Isso certinho. Ai 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 que estio. Até me deu a jogar ele a frios. Acho que ele já está a jogar. Ai 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 ai. Vem, vem, vem. Boa, 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 boa. Continua certinho. Ai. Este salto existe na cara de mim. Ai eu não sabia que ele ia morrer. Ai que sorte. Ai 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 ai. Vai, 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 vai. Boa. Acho que é aqui. Preciso um cocô. Um cocôzinho. Vamos ganhar. Aqui tem mais um grind. Vamos. É, está a ser easy pessoal. Muito easy. Ai que isto. Ok. Boa, boa. Chegora. Ai. Ai 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 ai. Que bosta. Que bosta. Que bosta. Uma tentação não quer a mim. Estão podre. Bora, bora, bora. Aproveitar agora a pessoa. Vou até fazer aqui um driftzinho. Ah a moto não faz. mais. Oh yeah. Mais ou correr desenha pessoal. Estão a ver o bote. Onde é que ele anda? Existe se despachar a fazer o loading. Não é? GTA sempre assim. Loading da idade da pedra. Ah já está no chão. Ou não. Se calhar não. Estão bugado. Ah daqui. Bom pessoal. Espero que vocês tenham gostado desta corrida de quadriciclo. Foi bem fixe. Fora do normal. Fazer um grind com um quadriciclo. Nunca tinha visto. Mas gostei. Muito fixe pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar aquele mega likezinho. Um comentário. Se não é os favoritos. Caso gostem muito. Cumpridem com os seus amigos só. É tudo e. FU.